3.441 cestas, recursos do Estado através do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência, FIA. Os donativos vieram depois de um pedido conjunto entre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Pato Branco e o Núcleo Regional de Pato Branco, através da Secretaria de Estado da Educação. As cestas foram entregues para todos os alunos das instituições beneficiadas. Esses kits já vieram direcionados para as comunidades indígenas e povos tradicionais. Então, no caso que se enquadram os povos quilombolas, que nós temos lá em Palmas, a comunidade quilombola, e todas as escolas de campo. Então, nós recebemos no total 3.441 kits, sendo que todos os alunos dessas instituições de ensino receberão uma cesta básica referente a esse programa. Foram nove municípios que tiveram essa distribuição. A gente fez uma logística de transporte através da, com a ajuda das prefeituras e os diretores das escolas vão entregar diretamente. Instituições de Pato Branco, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Itapejara do Oeste, Coronel Vivida, Palmas, São João e Mangueirinha. Auxílio importante neste período de pandemia para as famílias. Para dar um auxílio a mais para as famílias. A gente sabe que, principalmente, esses povos tradicionais e também as indígenas têm uma deficiência maior, até de questão de trabalho, distância, todos esses detalhes. Então, veio uma cesta a mais para ajudar. Recentemente, as APAIs do Sudoeste receberam cestas. Os estudantes não estão indo para a escola, mas estão recebendo o auxílio, neste caso, alimentício. Nas APAIs, elas foram contempladas, né? É o mesmo sistema. Foi feita uma relação dos alunos de 0 a 18 anos, vulneráveis. Então, teve uma quantidade de cada APAIs de 12 municípios. São 614 cestas. Só que nas APAIs, assim, são duas cestas para cada aluno. Então, dessas 614, 307, né? São destinadas dos alunos e são para 60 dias, por dois meses. As famílias, muitas vezes, estão passando por muitas dificuldades por conta da crise. Então, as cestas básicas chegaram em uma hora muito oportuna.